Oi, muito boa tarde pra você que nos acompanha agora a meio-dia e 31, esse é os Donos da Bola. Hoje dia é 17 de junho e nós chegamos ao vivo trazendo todas as notícias, as notícias mais importantes do esporte da nossa região pra você. Esse é os Donos da Bola, seja muito bem-vindo e aqui comigo o meu parceiríssimo Antônio Carmo. Tudo bem com você? Tudo bem Andressa, amigos da TV Bande Vale, um grande abraço também ao Renato, ao Orlando lá da Flor de Pê, padarinho em pório Flor de Pê no Jardim Aquário. Sempre nos acompanha junto com o grande Santista, o Tuca, que nos vê todos os dias aqui. Um abraço a eles e a você que está nos acompanhando. E hoje a gente vai falar bastante de vôlei, vamos falar também de futsal, vamos trazer algumas notícias do basquete, que por enquanto não tem nada, não tem nenhuma notícia nova sobre o São José Basquete, mas a gente vai falar um pouquinho disso também. E hoje, gente, tem o clássico do Campeonato Paulista de futebol feminino. O Taubaté e o São José jogam a partir das três da tarde no Joaquinzão. E a nossa repórter Mayara Gouveia conversou com a técnica do São José, a Emily Lima, e traz informações pra gente. Tanto o Taubaté quanto o São José somam 16 pontos no campeonato e estão na zona de classificação do Grupo 2. E o empate entre as duas equipes já é suficiente para levá-las direto à segunda fase. Sobre esse clássico regional, eu converso com a Emily Lima, técnica do São José. Emily, vai ter a clima de camaradagem no jogo? Não, não. Nós temos que entrar pra vencer. Nós estamos engasgadas com o resultado que nós tivemos aqui em casa. Perdemos de 2 a 1 pra elas. É uma rivalidade que eu conhecia, mas hoje eu vivo nela, né? Que é essa rivalidade entre Taubaté e São José. Então, temos que ganhar pra que assim a gente possa ainda pensar em classificar em primeiro do nosso grupo. Então a ideia é devolver a derrota sofrida pelo São José diante do Taubaté. É, com respeito, né? A gente trabalhando, tendo calma, paciência. Acredito que a gente possa sair de lá com a vitória e percorrer até os outros últimos três jogos com mais tranquilidade, já classificadas. E aí só focar mesmo na classificação, que é o objetivo classificar em primeiro. Muito obrigada, Emily, pela sua participação. Mayara Gouveia, de São José dos Campos, para os donos da bola. É, ontem nós recebemos aqui o técnico do Taubaté, das Meninas do Burrão, o Aresmar Júnior, que nos disse como é que está sendo preparado a sua equipe diante desse clássico Antônio Carmo. A técnica é Emily Lima, lógico, assim como as jogadoras das Meninas da Águia, estão engasgadas. 2 a 1 no primeiro turno, agora é o segundo turno, né? O retorno da primeira fase do Campeonato Paulista. E aí precisa ser, Antônio Carmo, que o São José esteja muito melhor integrado para poder vencer o Taubaté, né? A Emily falou que ela está vivendo agora essa rivalidade. Chegou há pouco tempo e tal, e o Aresmar não, já conhece daí há mais tempo. E muitas jogadoras dos dois times também já se enfrentaram. Não se pode dizer assim, Andressa, que é aquele jogo, ah, ganhamos o clássico do Vale, o resto do campeonato não interessa. Não é isso não. O São José vem de um histórico espetacular, o melhor time do Brasil, atual campeão mundial, e teve essa reformulação obrigatória, feita e forçada para reformar o time. Essa foi a desculpa, digamos assim, do primeiro jogo do Taubaté ter vencido. É, e é uma desculpa verdadeira, né? Sim. Porque o São José teve que ir. A Emily chegou com uma outra comissão técnica, com novas jogadoras, para reformular o time e fez um novo São José. E o Taubaté, o Aresmar, manteve com essas meninas. Mas é, de qualquer maneira, hoje, isso que até a Maiara perguntou, jogo de comadres? Não é. Não é jogo de comadres. Não é. Então, quem quiser ver o jogo vai ver uma boa partida, três da tarde no Joaquinzão, entrada franca, você de São José, você de Taubaté. Deu um pulo lá para prestigiar as meninas, que realmente merecem. O futebol feminino do Brasil precisa ter uma atenção maior, precisa crescer mais. Está jogando lá o Mundial. Aliás, hoje a Band transmite, a Band acompanha sempre. O Brasil joga no Mundial Feminino contra a Costa Rica, lá no Canadá. E é sempre importante ter uma divulgação grande do futebol feminino. Bom jogo para as meninas hoje. Tomara que a gente tenha uma boa partida e não vai ser... Será que a Lininha vai fazer aquele golaço de novo? Ah, ele está firme lá para buscar mais um gol. E o São José com a Thaís, grande golema, não toma mais um gol daquele. Vai firme. Um grande jogo, sem dúvida alguma. Se não vale título, logicamente que não vale, a classificação das duas equipes está assegurada. Elas não vão perder a classificação. Só se acontecer um desastre total, os dois times estão classificados. E aí, o que pode ocorrer é de um jogo mais tranquilo. Porque não precisa. Ninguém tem uma obrigação da vitória. O São José vai daquele jeito. Mordido porque perdeu o jogo de ida. E o Taubaté queima até. Pelo menos empatando em casa, fechamos turno e retorno sem perder para o grande rival. Isso vai dar uma motivação maior para o jogo. Gente, falando de Taubaté, mas o Taubaté Futsal, a ADC Ford Taubaté, joga hoje contra o Sorocaba, do Ala Falcão, a partir das sete e meia da noite, no Ginásio do Sente. Os torcedores que quiserem comparecer precisam retirar o seu ingresso e doar um quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar no campo, anexo ao campo alá da CTI. Portanto, é gratuito, mas precisa ajudar também quem precisa. Grande jogo, o Taubaté buscando a vitória, uma partida muito difícil. E ainda sobre o futsal, já que você entrou nesse assunto, o São José Futsal Vale Sul Shopping foi jogado na Federação Paulista de Futsal. Perdeu três pontos por conta da utilização de jogador irregular, mas não perdeu a vaga entre os quatro. Está garantido. E voltando para o futebol feminino, André, amanhã estará conosco aqui a Renata Love, que é a coordenadora do futebol feminino de São José dos Campos, para falar de uma seletiva que vai ocorrer no comecinho de julho. Então, vocês meninas de várias idades, não tenho aqui de cabeça, as meninas aí que querem jogar o futebol feminino, essa seletiva será feita amanhã aqui nos Donos da Bola, mais detalhes para vocês. Está certo. Agora eu vou aqui junto com você, na câmera 1, porque é o seguinte, gente, meio de semana, passou o dia dos namorados, você deu aquele presentinho para a sua esposa ou para a sua namorada, né? Ai, que coisa feia. Então, para consertar tudo, vá ao Vale Sul Shopping, na sua expansão maravilhosa, que tem muitas lojas, gente, em promoção para você poder aproveitar. Tem loja com 50%, com 30%, com 40%, você não pode perder. E você já sabe que, além disso, tem estacionamento com manobrista no subsolo, que você fica livre de procurar vagas. Também tem túnel de carro, tem equipamentos para skate e artes marciais, como MMA, academia com octógrafo e ringue, mega livrarias, tem cafés deliciosos, empório com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais. Também tem restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar, e cinema, e lojas, e cafés, tudo para você poder aproveitar e viver os melhores momentos da sua vida. Visite você também à expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. Sim, e daqui a pouquinho nós receberemos um grande entrevistado. Ele já esteve aqui, só que vestindo as cores do tal Baté Vôlei, e agora ele veste a camisa do São José Vôlei. Eu estou falando do Ponteiro Dante, que estará conosco aqui. Você pode participar ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com.br os donos da Bola Vale. Daqui a pouquinho a gente volta.